Nesse dia 12 de setembro, às 11 horas da manhã, algo vai acontecer na Alemanha. O que é? Bem, a Alemanha está se preparando para alguma coisa. Mas o que chama a atenção é que não é apenas a Alemanha. Se fosse somente naquele país, a gente poderia deixar passar. Mas quando a gente liga, faz a ligação, vê outros países e você vê todo o contexto geopolítico, né? Você fala, opa, tem alguma coisa assim acontecendo. Então, para o que a Alemanha está se preparando? Essa é a pergunta. Eu tenho algumas desconfianças, né? E eu vou falar ao longo desse vídeo. Mas hoje é o dia da grande preparação na Alemanha. Então, o povo vai receber alertas e vai testar. A coisa será testada. Vamos entender? Vamos lá para a tela, então, como eu gosto sempre de mostrar para todos vocês. O dia do alerta na Alemanha. O que vai acontecer? Bom, só lembrando a vocês que aqui nesse QR Code ou no primeiro link na descrição, você escaneando aqui ou clicando no link, você vai até o meu WhatsApp. Lá é onde eu vou te ensinar o como eu fiz, né? O que eu fiz da minha vida para adquirir essa liberdade que eu deixei CLT, deixei a polícia para trás. E hoje eu trabalho através da internet ganhando em real e em dólar. Isso mesmo. No final do vídeo eu te conto mais, tá bom? Bem, dia do aviso. O que esperar do WarnTag da Alemanha? Tá vendo essa mensagem? Engraçado que, assim, né? No Brasil, eu pelo menos nunca recebi. Mas existem relatos de que em Santa Catarina, no Rio de Janeiro e em algumas regiões, alguns estados já estão começando a fazer esse sistema de alerta também, tá? No Brasil também. Mas algumas cidades aí específicas. Bem, por alguns países que eu passei, eu já recebi esse alerta. no celular enviado nos Estados Unidos. Quando eu estive na Coreia do Sul, eu também recebi esse alerta. Na Coreia do Sul é constantemente. É até importante esse alerta, né? Porque, por exemplo, na Coreia do Sul, tem lá esse sistema de alerta. Por exemplo, eu recebia direto. Mulher, estatura tal, aparência de tantos anos, não sei o que lá. Todos os dados da mulher, a roupa, que sumiu, desapareceu. Então, as pessoas estavam procurando. Então, acabou de ocorrer ali um incidente, o que for, eles vão, jogam o alerta no celular de toda a população. E aí, ali, todo mundo fica sabendo. E se alguém viu a pessoa, ou, né, depender do que for a situação, vai lá e entre em contato com as autoridades. É muito válido isso. Então, a gente tem que se perguntar aqui o seguinte. Por que o governo alemão, e eu vou falar de outro governo também aqui. O governo alemão está fazendo agora esse sistema de alerta, né? E vai testar já tudo isso nesse dia 12 agora. Já está testando. Na hora que esse vídeo sair também, já aconteceu na Alemanha. Por que isso? Qual é a preparação? Que eu falei pra vocês, quando a gente liga os pontos, gente, é um conflito. A Alemanha, ela vem se preparando para um conflito, e é com a Rússia. Tá certo? Essa preparação, ela já está em curso em todas as esferas. Então, isso daqui é uma das esferas, que é aquela comunicação direta com o cidadão. Ó, vá para o abrigo. Ó, é isso que está acontecendo, sabe? Aquelas coisas emergenciais, na minha opinião. Eu acho que o principal fator é esse aqui, né? O principal fator é esse conflito, eu acredito. Bem, o dia anual de alerta da Alemanha acontece na quinta-feira às 11 horas. Aqui está, porque isso vai acontecer. Agora a versão do site, o que eles estão contando na notícia. Coloque em seu diário agora. Quinta-feira, 12 de setembro, 11 da manhã. Você deve esperar ouvir alguns alarmes disparando, e o seu telefone zoomindo. Em todo o país, o Arntag, que acontece todos os anos, na segunda quinta-feira de setembro, é usado para testar os sistemas de alerta que alertam as populações em caso de desastre. Este poderia ser o caso, por exemplo, durante inundações, uma enorme falta de energia, ou um ataque cibernético ou militar. Por que a ênfase agora, gente? É essa questão militar. O cenário de desastre é um exercício conjunto envolvendo o governo federal, estados, distritos e municípios. Cerca de 38 mil sirenes serão usadas para o alarme teste que o Escritório Federal de Proteção Civil e Assistência a Desastres ativará por volta das 11 horas. O anel de perfuração será transmitido através dos aplicativos de aviso como o Nina ou o CatWarn, estações de rádio e TV, bem como através de quase 6.600 placas de exibição digital diretamente controladas pelo BBK. Os anúncios também serão transmitidos em trens. Então, ou seja, o país inteiro vai estar recebendo esse alerta de todos os lugares. Celular, TV, outdoor, digital, tudo quanto é lugar. Trem, tudo quanto é lugar. Ninguém vai ficar, acho que, sem ver esse alerta aí. Uma transmissão de celular que vê os usuários de smartphone receberem uma mensagem de aviso sem precisar se inscrever em um aplicativo ou em um provedor específico. Também é acionada ao Warn Day, o Warn Tag. Este é um serviço independente que requer uma rede móvel, mas funciona independentemente de SMS ou uma conexão com a internet. A maioria dos usuários de smartphones recebe uma mensagem de alerta pop-up, a menos que, por exemplo, o software de telefone não esteja atualizado. O evento terminará às 11h45 da manhã. Vamos ouvir nos alto-falantes? Em áreas que estão particularmente em risco de eventos de desastre, você pode ouvir mais sirenes e até mesmo veículos de alto-falante. Mas em muitos lugares, incluindo a maioria das cidades, não há sirenes. Após o fim da Guerra Fria, muitas sirenes foram desmontadas porque não eram mais vistas como necessárias e a manutenção era muito cara. Existem atualmente cerca de 10 mil na Baviera, a maioria deles de propriedade das autoridades locais. Enquanto isso, a Renânia do Norte tem cerca de 6.150 sirenes. Até essa questão das sirenes também, eu me lembro que eu vi notícias, não só a Alemanha, mas outros países, vão adicionar mais. Então isso daqui vai ficar para trás, essa falta de sirenes. Vão adicionar mais sirenes. Então existe uma preparação constante. Em áreas sem sirenes, os serviços de emergência contam com anúncios de alto-falantes de carros de emergência. No entanto, esforços estão sendo feitos para mudar isso, com programas de financiamento dedicados à construção ou preparação de sirenes. Por que a Alemanha vai ter esse dia de alerta? Por que ela tem esse dia? A importância dos sistemas de alarme foi destacada pelo desastre da inundação nos estados ocidentais, em julho de 2021, quando as pessoas não foram informadas a tempo do perigo iminente. Depois surgiu um amplo debate sobre como isso poderia ser melhorado, e o sistema de transmitir no celular foi introduzido. Isso é bom, é lógico. Tem suas partes muito boas essas questões, gente. É você poder avisar diretamente. Hoje, quem não tem celular é raro. É um ser humano raro, né? Quem não tem um celular. Então, você envia uma mensagem para o celular de todo mundo, pronto, a pessoa está ciente. Então, se tem um perigo iminente, está ali. Mas esse programa vem com tudo isso. Mas eu acredito que o pacote principal é essa preparação, em que cada vez mais um confronto com a Rússia está próximo. Tudo vai depender da eleição americana. Essa é a realidade. Enquanto isso, em meio à guerra na Europa, muitas pessoas são hipervigilantes sobre o que a Alemanha faria no caso de uma emergência de grande alcance. Viu só? O primeiro dia de advertência na Alemanha ocorreu em setembro de 2020, mas muitos reclamaram que não era eficaz com grande alcance suficiente. Então, está vendo? Esse ano, na minha ótica, pelo tudo que eu vi, é o primeiro dessa grande, realmente, preparação e que ganhou as manchetes mundiais. Porque quase ninguém sabia desse dia do alerta aí. Bem, Christopher Fromeider, responsável pela proteção civil e contra desastres no distrito de Wunzidel, nas montanhas de Fitschel, disse que as recentes inundações no início do verão mostram o quão necessários são nesses alertas. Bom, na prática, os avisos acionais, além dos alertas de avaliação, são uma exceção. Principalmente, os avisos na Alemanha são emitidos local ou regionalmente, por exemplo, durante incêndios florestais. O número de alertas experimentais na Alemanha também empalidece em comparação com muitos outros países. Está vendo? Então, a coisa vai ter que aumentar por lá. E é isso que vai acontecer agora. Bem, mas não é só a Alemanha que eu falei para vocês. Se você fizer uma pesquisa, coloca aí, sistema de alerta sendo testado, testes de emergência, você vai ver que cada vez mais os países estão fazendo. Os Estados Unidos, eu acho que é um dos pioneiros disso. sempre teve, né? Televisão, rádio e pela internet, pelo celular e etc. Eles sempre estão fazendo intensificar nos últimos tempos. Agora, países europeus, outros países estão aprofundando isso. Por exemplo, do ladinho ali, a Áustria. Também falando sobre essa questão, ó, das desastres e tal. Mas, ó, alarme de telefone de celular testado com sucesso na Áustria. Está certo? Em 10 de setembro. Então, a gente fica assim, cara, olha aí. Um acontecendo em 12 de setembro, o outro 10 de setembro. Por que essa turma está acelerando a coisa e nos dias muito parecidos? Para mim, fica óbvio. É o que eu digo para vocês. É só ligar os pontos. Quando a gente liga os pontos, a gente começa a ter respostas. Então, né, aqui, ó. Anos depois, a Áustria está introduzindo... Preste atenção. Anos depois, a Áustria está introduzindo alertas oficiais em forma de texto que serão enviadas automaticamente para telefones celulares. Testes públicos iniciais em partes do país foram bem-sucedidos na segunda-feira. O acordo com as autoridades, né, de acordo com as autoridades. Um teste em toda a Áustria deve ser realizado em 5 de outubro, como parte do alerta anual de julgamento de defesa civil. O sistema chamado AT-alert entrará em operação regular. Isso já estava previsto desde 2019. Então, veja, toda nação aí que se preze, que está no meio do olho do furacão. Gente, a Europa, ela já está enfrentando uma guerra, né? E essa questão com a Rússia vem cada vez mais aumentando. Para você ter ideia, o propagandista russo lá, que fica na TV direto, falando e ameaçando todo mundo, ele mais uma vez defendeu a Rússia tem que fazer aquele tsunami nuclear no Reino Unido e tal. Ele fala de atacar a Alemanha. Então, os principais alvos ali, inicialmente, dele é justamente da Rússia, né? É Reino Unido e Alemanha, principalmente. Eu acredito nesses dois aí. Então, esses países têm que estar o quê? Preparados. E isso faz parte da preparação. É uma fração do todo, né? De uma preparação completa para uma emergência dessa, para um conflito desse. A Rússia atacou e agora? O que a gente faz? Entendeu? O povo tem que estar ciente e ser preparado, ok? Então, é isso que está acontecendo. Quem é da Alemanha, deixa um comentário aí. Ó, eu recebi o alerta. Foi assim, assim, assim. Como que funcionou? Comenta para a gente aí, que é muito importante. Eu sei que tem muitos inscritos aqui do canal Questiones que moram na Alemanha, tá bom? Um grande abraço. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Se inscreva no canal. Ative as notificações. E como eu disse no início do vídeo, gente, hoje eu desfruto de um outro tipo de trabalho, outra atividade. Eu exerci atividade CLT, depois funcionário público. Sempre, né, muito puxado, aguentando muitas vezes chefes assim, né, que não dá. Mas graças a Deus eu tive bastante sorte nisso, né? Eu tenho muitos chefes que tive aí, que são gente boa demais e são meus amigos até hoje. Mas sempre tem aquele, né, cara que você fala, meu Deus, que aí te faz pensar, né? O que eu estou fazendo aqui? Então, gente, hoje eu desfruto dessa liberdade financeira, essa liberdade de poder trabalhar pela internet, que é hoje, gente, o carro-chefe, tá certo? E é onde você tem a possibilidade de ganhar muito mais dinheiro, tá certo? Então, eu quero te ensinar. Pra você também ter a liberdade geográfica, que eu sempre falo, como é a liberdade geográfica, Renato? Você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Um mês em tal lugar, outro mês em tal lugar, outro mês. E assim você vai, né? Se você quiser, lógico. Eu não quero, eu quero ficar no Brasil. Você vai ficar, precisa fazer uma viagem, não sei o que lá, só levar o seu celular, seu notebook, você vai continuar trabalhando. Então, hoje a internet é o carro-chefe. Se dê essa oportunidade, né, de você realmente mudar de vida. Essa é a verdade, porque eu mudei a minha vida. Então, eu sou testemunha viva disso. E hoje eu te ensino como trilhar esse caminho, combinado? Clica no primeiro link na descrição, tá bom? Vai no meu WhatsApp, eu já vou começar a te ensinar. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.